Poesia O que sentimos? Poeta Hugo Nevereiro Estrela Pode receber o Hugo, se levanta aí Qual é a novidade natural de Marques e Marques? Os certificados, queridos, nós vamos mandar imprimir E, de acordo com o nome, vai só ter um simbólico para a foto O troféu e os brindes O troféu foi uma sugestão do prefeito fazendo um artesanato local Ficou maravilhoso, né? Poesia, o que sentimos? De Hugo Negregos Ferreira Quem interpretou foi Maria Eduarda Girão Não podia ter tirado o papo de outra Maria Eduarda, vai lá, Hugo Tira a foto, Maria Eduarda Tirado o papo de outra Segundo lugar Poesia Meus heróis e minhas heroínas Poeta Mateus Pietro Poeta Mateus Pietro Ninguém sabia, né? Que legal Quem? Quem é o João? Cadê? 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 Meus heróis João Americano foi o intérprete Convidamos aí a professora Alex para fazer entrega, por favor Do troféu lá da Marcela Riga Escola O artesanato da Alemense E do certificado O certificado é só É só simbólico, tá? Porque a gente precisa botar o nome O nome do aluno, o nome da poesia Os dados pessoais para ele poder realmente caler, né? Isso aí, aí Mostra o troféu, isso aí, bacana Show É isso aí Primeiro lugar Da categoria A Poesia Fases da Vida Para a Laura Pires Secretário Marcelo, para fazer entrega Marcelo Feixo Lima, nosso secretário De Educação Esporte e Cultura Ajuda aí, ajuda ela Perfeitamente Outra Tchau Tchau Esse aqui Tchau Aplausos Categoria B Poesia Amor Da poeta Luiz e da Silva Ribeiro A história chegou a me sinalizando do resto de caixa A intérprete foi a incansável Giovana Sainz As diretoras da escola A professora, cadê? A professora, cadê? Certificado, certificado, cadê o certificado? Aproveita e fica na foto, Alex, por favor Teresinha Costa Eu leio o prefeito, mas em primeiro lugar eu vou dar o prefeito Vai, Teresinha, lá Por favor Perfeitamente Segundo colocado Categoria B Poesia Desabafo Do poeta Jefferson de Oliveira Marins Jolana Sainz Jolana Sainz Coelho Carpet A história estava Unipatizada Correia de Castro A poeta Selma Nadasi, por favor A professora, cadê? 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 Muita alma e alegria Com muita alma e alegria Muito obrigada, meu céu Aqui, senhor Show! Categoria B, primeiro lugar, poesia era uma vez. 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 Eu quero dar uma voltadinha aqui, só no argumento da categoria A. O terceiro e o segundo lugar foram alunos do CEMAD, que brilhantemente se apresentaram aqui. E o primeiro lugar foi do CIEP. Eu não identifiquei, desculpa, as escolas, tá ok, gente? E o CEMAD ainda levou os dois prêmios, né? Segundo e terceiro. São bons leitores, a gente sabe. Categoria C, um, dois, três, né? Terceiro lugar, poesia. Sinto o seu olhar distante. Sinto o seu olhar distante. Thaís Barros Lima, que também foi a inteira artística. Isso, seu filho, por favor. Pega o certificado dela de uma vez. César Castro, venha fazer a entrega do prêmio, por favor. Certificado de um prêmio. César Castro, venha fazer a entrega do César agora. Ô, César, fala seu nome pra ela, fala. Fala seu nome pra ela. Carlos Henrique. Carlos Henrique. César Castro, venha fazer a entrega do César. Desculpa, Carlos Henrique. Então, segundo lugar, categoria C, foi... Diego. Alboi, Alboi. Alboi. Quem foi, gente? Diego. Segundo lugar. Alguns acertaram. Orgulho Naipira. Orgulho Naipira de Daniel Dias da Silva. Galera, veio. Alboi. Marcial. Marcelo. Geisa, por favor. Faça a entrega. Geisa, nossa primeira dama. Mas que se tivesse melhor intérprete Tava no calcone Que não sou o tal do Marcinho Marcinho, você escondeu o troféu Vamos lá então Então quem ficou em primeiro lugar Poesia Deixe-me sonhar Diego de Oliveira Sá Que também fez a interpretação Ah, Diego, desculpa gente Ele tinha uma prova, ele estuda no noturno Sofia vai fazer a gentileza de receber Por favor, o nosso prefeito Beto Vermicário Relevando aí O artesanato local Nesse troféu Essa beleza de concurso De poesia Os organizadores também Por favor Os organizadores Do regional Agradecemos a presença de todos Os alunos da área rural Já tem uma jantinha lá esperando vocês no CF Tá ok E daqui a pouquinho gente Tem teatro Tá Com pela mandioca Primeira festa da mandioca Ali em frente ao restaurante do Silvio Restaurante da Ruta da Sena E o concurso E o concurso Também Ah, também o resultado do concurso Da mandioca Da maior mandioca Da mandioca mais pesada Da mandioca mais grossa Daqui a pouquinho lá na rua Com a fãs todos Tá Pra assistir Ah gente Vamos vir a manhã pra rua Tem pratos de 10 reais Vamos demonstrar Bastante mandioca Esse fim de semana Tá aí Aqui tivemos o final do concurso de poesia 2017 em Santa Maria Magdalena Tchau Tchau